O iodo é um micronutriente essencial do organismo e, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a sua carência é um problema de saúde pública global, aumentando o risco de aborto espontâneo durante a gravidez e afetando o desenvolvimento cognitivo de fetes e crianças. Nos Açores, onde a carência de iodo é mais grave, tal como a prevalência de bócio, recomenda-se que a população faça uma alimentação rica em alimentos com maior teor de iodo no peixe e tempera a sua comida com pouco sal, mas sempre sal iodado. Opte por utilizar sal iodado, procure-o no seu supermercado. Com o apoio do Governo dos Açores.